Boa noite a todos e a todos aqui presentes. A sessão da última terça-feira na Câmara Municipal de Cajazeiras foi marcada por despedida dos dois vereadores que assumirão secretarias na mini-reforma que a prefeita Denise Albuquerque fará no próximo dia 3 de junho. O vereador Ivanildo Dunga assumirá a Secretaria de Esportes e Turismo e deixará a vaga para o suplente de vereador José Gonçalves de Albuquerque, o Delzinho. E quando se fala, Paulo Feitosa, na Secretaria de Esporte, eu digo para meu povo e para minha gente que eu vou trabalhar com eles em quatro aspectos. Vou trabalhar a saúde, vou trabalhar a educação, vou trabalhar a disciplina, vou trabalhar a igualdade, essa será a minha marca, a socialização de todos os povos. E não quero saber quem votou em Dunga, quem votou em Denise ou quem votou no lado contrário, porque lá eu serei o secretário do povo de Cajazeiras. No lugar de Moacir Menezes, que assumirá a Secretaria de Articulação Política, tomará posse em seu lugar o suplente de vereador Raimundo Nonato, conhecido como Joinha. A sessão foi marcada por despedidas e elogios aos dois vereadores que deixarão a casa Otacílio Jurema. A escolha da prefeita, sei que ela foi bem feliz em escolher uma pessoa capacitada, professor de educação física, para poder ser o secretário de esportes. Como o vereador Jusinelli falou, falar de Dunga, depois que a gente conhece ele, começa a conviver com ele, é muito fácil. dizer que quem não conhece Dunga, como eu não conhecia, e via Dunga com essa cara, repórter policial, a cara fechada, dizer, não, Dunga é um cara... Mas quando você começa a conviver com uma pessoa, vê o cara família, que é você, posso chamar a Vossa Excelência você, e todas as homenagens que você faz, todas as suas decisões, você toca na sua família, sua esposa, sua filha, e isso é fundamental. Com certeza essa casa aqui vai estar me esperando, e você vai fazer um ótimo trabalho na Secretaria de Esportes, porque você é um professor de educação física, uma excelente pessoa, e a gente espera o seu retorno aqui logo, logo. Um bom trabalho lá, e a gente vai bater na sua porta lá, reivindicando as cobrasas do esporte, e hoje pela manhã eu já fiz até uma cobrança, né? Com certeza aí. Pois está bom, Dunga, aproveitando também, e as mesmas palavras para o vereador Boacir, seja bem feliz na sua Secretaria, e que retorne em gol. Não poderia deixar de vir e dizer a você, Ivanil Dunga, a você, meu irmão, amigo, camarada, ou assim, que esse parlamento de Cajazeiras, já lhe bateria, vai sentir muita falta de vocês dois aqui. A vocês dois, essa presidência só tem que agradecer, agradecer porque nós vamos ter dois colegas lá na Secretaria, que já conhecem o trabalho desse poder da Jardim. e estaremos recebendo segunda-feira mais dois grandes colegas. O vereador Delzinho foi uma das pessoas, do meu modo de ver, mais injustiçada em Cajazeiras, o que teve homem de fibra e de palavra. foi ele mesmo, doutor de Delé, até seu mandato, que foi confirmado em jogo, que ele teve a coragem de romper menos de três meses e vir para a nossa bancada de sustentação. Perdeu sua eleição, mas não perdeu a dignidade de um grande homem e estará de volta aqui nesse poder da Jardim. Estaremos dando posto também a um colega humilde, joinha, uma pessoa que vem a cada campanha política tentando dar sua contribuição ao poder da Jardim e a contribuição à Cajazeiras. Nós estamos aqui assumindo a Secretaria de Governo e Articulação Política para desempenhar juntamente com todos os secretários e os vereadores aliados, da base aliada como também adversária, porque nós vamos estar de porta aberta para receber todos, independente da cor partidária, porque nós queremos uma Cajazeiras diferente, nós queremos o crescimento de Cajazeiras e nós queremos o bem de Cajazeiras. Nós vamos ter um diferenciamento na Secretaria, atender todos os vereadores, inclusive nos seus requerimentos verbais ou por escrito, mas vamos dar prioridade no atendimento e nas explicações satisfatórias para todos. É mais uma responsabilidade e um desafio que vou enfrentar na minha vida. Quero dizer para o povo de Cajazeiras que eu já estou com a programação pronta para, até o final do ano, fazer acontecer a Secretaria. Todo mundo sabe que a Secretaria estava parada e eu vou ter que fazer no período de seis meses uma programação que era para ser feita durante um ano. Acredito que vou corresponder à expectativa da Prefeita e da Dra. Denise e do povo de nossa cidade com relação na parte do esporte. Eu tive uma conversa com a Dra. Denise e com o Dr. Carlos no dia que eles me convidaram e fiz mostrar para eles a necessidade de fazer esses campos para tirarmos o adolescente, para tirarmos o jovem do mundo da droga. Eu acredito que através do esporte, desse trabalho não só esportivo, mas um trabalho educacional e um trabalho de inclusão social. É dessa forma que nós pretendemos trabalhar junto do esporte em Cagazeiras. Concernente, a caminhada que aconteceu ali na Avenida Pedro Gondim, ela voltará? O primeiro movimento dessa secretaria é a volta dessa caminhada. Uma volta diferente com a presença de um educador físico, com a presença de um enfermeiro, com a presença também do corpo de bombeiro que eu estou tentando fazer uma parceria com o Major Queoma para que as pessoas façam a prática da caminhada com segurança e também para que a gente possa acompanhar cada um dos que praticam essa atividade. E acredito que vou, diante da estrutura que for me oferecida, realizar e resolver de uma vez por toda esse problema da falta de campo, da falta de local de caminhada e de fazer um esporte bem participativo.